Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aceitar um dia ruim. Todos os dias eu converso pelo menos um pouquinho com vocês nos stories. E se você não me acompanha lá no Instagram, você tá perdendo, porque a gente tem uma conexão muito linda, muito genuína, muito legal lá nos stories. Eu respondo todas as mensagens, porque pra mim receber uma mensagem quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso responder. A gente tá aqui entre emissor e receptor, então se a pessoa manda uma mensagem, ela espera que pelo menos você a leia e mande um coraçãozinho. Às vezes, realmente, sei lá, às vezes eu não consigo responder naquele exato momento, mas eu mando um coração, ou eu falo, olha, eu li, eu já te respondo. E a relação com vocês lá no Instagram é realmente incrível, então me acompanha lá. E aí outro dia eu tava falando que naquele exato dia eu não tava afim de falar, não tava afim de conversar, porque o meu dia tava uma bosta. E aí as pessoas falaram que eu deveria falar mais sobre isso, porque quando vocês me assistem, quando vocês veem as minhas fotos, quando eu falo alguma coisa aqui no canal que seja muito legal, enfim, tô viajando, sei lá. dar a impressão de que realmente não fico triste que, meu Deus, eu sei superar todos os obstáculos da minha vida, meu Deus, como eu sou bem resolvida, como eu consigo administrar todas as áreas da minha vida, enfim, gente, isso é uma besteira. As pessoas, ninguém é perfeito, ninguém é feliz todos os dias. E é por isso que eu venho aqui falar pra vocês, eu até tentei gravar esse vídeo em um dia bosta, mas eu não consegui, porque eu realmente não queria fazer absolutamente nada. E isso é super comum de acontecer. Hoje é um dia super produtivo pra mim, é um dia que eu já gravei vários vídeos, e agora eu sentei no sofá, coloquei meu roupão, que é o que eu adoro fazer nessa época do ano, quando tá mais frio, e tava lá olhando meus stories, olhando os stories das pessoas, e eu pensei, cara, vou gravar sobre isso. Esse é o momento. Antigamente eu me cobrava muito, e eu já fui daquelas de que até eu entender o processo de trabalhar em casa, que é o que eu faço hoje em dia, precisa de um limite, foi difícil. Quando eu trabalhava pra uma agência de publicidade, teve vários momentos em que eu perdi o limite, e trabalhava até tarde, já reprovei em matéria da faculdade, por conta do trabalho, por ter que faltar pra fazer coisa pro trabalho, e nem sendo recompensada por isso, mas enfim, é a vida. Eu já coloquei várias outras coisas em primeiro lugar na minha vida, e eu realmente esqueci de mim. E quando vinha esses dias ruins, que é o apelido de dias bosta, eu simplesmente brigava comigo mesma, e tentava fazer aquilo dar certo, e sabe, eu acho que legal da nossa parte, tentar fazer com que as coisas dão certo, mas quando o dia é realmente ruim, não tem nada que melhore. E sabe que esses dias ruins, eles precisam existir pra que todos os outros dias bons, e legais, e prazerosos da nossa vida, sejam mais especiais. Como eu falei, ninguém é feliz todos os dias, ninguém precisa ser feliz todos os dias. A tristeza existe pra mostrar que a felicidade é boa, a saudade existe pra mostrar que estar junto é bom, o medo existe pra mostrar que você consegue, que você é capaz de fazer aquilo, superar isso. Então eu acho que ao invés de a gente tentar continuar naquilo, às vezes você simplesmente não tá afim de fazer nada, mas tem as suas obrigações, é claro, faça até o momento que você, tipo, não se cobre além do que você precisa fazer, sabe? De vez em quando eu tenho a chance de trabalhar em casa, né? Então, às vezes eu tô num dia muito ruim, eu simplesmente largo as coisas, e tiro um tempo pra mim. Uma hora, meia hora, e se você conseguir fazer isso no seu dia ruim, eu acho que vai ajudar, sabe? A aceitar de que, ai, ok, o dia tá sendo ruim, mas vem aqui, o que que tá acontecendo? Por que que tá assim? Amanhã é um dia novo, e coloca esses pensamentos positivos na sua mente, que isso já vai ajudar muito. E é nesses dias bosta, nesses dias ruins, que você não deve se cobrar além do que você faz. Então se você precisa chegar no trabalho às oito, sair às seis, meu, nesse dia, faça exatamente isso. Não se doe demais nesses dias, porque é nesses dias que a gente precisa ficar quietinho, precisa do nosso tempo, precisa respirar. Eu sempre faço algo comigo que dá muito certo pra eu recuperar esses dias. O primeiro passo, eu aceito que aquele dia tá ruim. Então, beleza. Não, hoje é um dia ruim. Ok. O que que eu posso fazer pra melhorar? Eu boto uma música legal no meu fone, e continuo trabalhando. Ou então, eu dou uma volta, levanto, me alongo, penso em coisas boas, medito por cinco minutos, tento ficar ali comigo mesma, centrada. Eu vou almoçar algo que eu gosto muito, eu vou, sei lá, comer alguma coisa que eu goste, eu vou me dar de presente, sei lá, uma fatia de bolo, de sobremesa. Você sabe como você se alegra. Pelo menos eu espero que você saiba como você se alegra, como você consegue deixar o seu dia melhor. Às vezes, uma ligação de um amigo pode deixar o seu dia melhor, às vezes, a ligação da sua mãe, ou uma visita de alguém, pode deixar o dia melhor. Mas não dependa dessas pessoas para que o seu dia seja melhor. Nesses dias bosta, você tem que saber exatamente o que te faz bem para tentar melhorar. E a minha notícia para você é que no outro dia, as coisas vão saber melhores. Que o dia bosta, ele não dura para sempre, não dura durante um mês inteiro, não dura durante uma semana inteira, ele pode até durar um, dois, três dias. Mas vai ter uma hora que aquilo ali vai parecer pequeno, perto dos dias felizes, dos momentos felizes, de tudo aquilo bom que você está passando. A minha mensagem de hoje era só para você realmente aproveitar esses dias ruins, entender por que você está passando por eles, entender o que o seu corpo e o que a sua mente estão pensando. Anota tudo, eu tenho o costume de anotar tudo, todos os meus sentimentos, todas as coisas que eu passo para eu me entender. A nossa vida, além de ser nós mesmos construindo coisas e experiências e tal, é a gente se conhecendo diariamente. Porque quem passa 24 horas com você? Você mesmo. Então, eu acho que acima de tudo, nesses dias ruins, é você se conhecer, levar isso em consideração, levar isso como aprendizado e aproveitar, agradecer pelos dias bons. Quando os dias bons acontecem, às vezes a gente passa, deixa eles passarem, tipo, ah, foi só mais um dia, beleza, eu espero que seja bom. O mínimo do meu dia é que ele seja bom. Não, o mínimo do seu dia é que ele seja o que ele for. Todos os dias são diferentes. a felicidade não dura para sempre, a tristeza também não. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já teve um dia bosta, como você faz para superar esses dias bostas. Me conta aí, de repente, eu estou precisando de uma dica sua, de repente, o coleguinha que está lendo o seu comentário também está precisando ouvir o que você tem para escrever, ler o que tem para escrever. E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque a gente conversa lá todos os dias, como eu falei, mesmo nos meus dias bostas, eu deixo lá um Oi gente, estou viva, mas hoje é um daqueles dias que eu não estou a fim de falar e está tudo bem. Um beijo enorme para vocês, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho